muito bom dia, muito boa tarde, muito boa notícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal normalmente gente as empresas, principalmente as de jogos tem ideias de quais lançamentos vão fazer essa rede de personagens, skins, mudanças no jogo, mudanças essas que às vezes elas podem ser até muito bem trabalhadas mas por alguma razão né, elas acabam betando ou nunca vendo a luz do dia e é sobre isso que a gente vai falar tá, vamos falar sobre coisas assim que betaram no TV enfim, eu vou estar escolhendo um título melhor aí pra vocês que vão estar assistindo, enfim mas a gente vai falar sobre coisas que estavam finalizadas ou que eu fui pro TV e que acabaram sendo betadas desde já eu gostaria de esclarecer que eu vou fazer uma mudançazinha aqui nesse negócio de top 10 tá eu vou trazer um top 5 porque eu não tive tempo de pesquisar mais informações eu espero que o vídeo não fique tão curto assim né, mas enfim se eu der eu faço uma parte de dois esse vídeo aqui fica até melhor e isso aqui é um aviso pra os futuros top alguma coisa né, que eu vou mudar o nome desse quadro pra top coisas do IDV não vão ser mais top 10 porque eu acho que tem informações aqui que não vão ser tão grandes e relevantes pra fazer um vídeo todo eu vou trazer quadros com mais ou às vezes menos coisas também aqui pra vocês mas enfim em primeiríssimo lugar a gente tem a skin B do Koa que foi lançada para o Lucky Guy o nome da skin B era Ship Walker e em tradução o livro ficava mais ou menos como se fosse um naufrágio ela foi uma skin B como eu já falei aqui lançada pro Lucky Guy durante o Koa 1 pra você que não sabe o que é o Koa tá é aquele evento que ocorre todos os anos em que ocorrem competições entre equipes normalmente assim uma coisa só chinês durante esse evento a NETZ lança uma essência temática baseada em alguma historinha e algum tema que eles mesmos decidem assim aleatoriamente sobre o que que eles vão trabalhar tá o tema do Koa 1 no caso era piratas tá e tinham todos os personagens clássicos lawyer, garden, enfim a cambada toda que eu não vou citar tudo aqui porque esse não é o foco tá tinham lá skins de pirata e sempre nas skins de Koa também existem skins B que na maioria das vezes ditam quais personagens vão ganhar skins no Koa seguinte enfim um negócio assim todo um fuso bem maluco tá só pra destacar outras curiosidades também tá gente que o Koa 1 ele era limitado do servidor chinês tá acho que a NETZ tinha a ideia inicialmente que o Koa fosse um evento que era pra ser exclusivamente do servidor chinês mas aí depois eles abriram uma exceção no Koa 2 em que era um evento limitado eles trouxeram tá e juntamente com o Koa 2 também trouxeram a essência do Koa 1 que só poderia ser aberta através de ecos e lâmpadas porque até então o servidor global não tinha recebido a primeira essência então eles trouxeram a primeira e a segunda e aí pro servidor chinês tava lá eu acho que só a segunda ou também tava a primeira enfim mas ainda assim as skins elas continuam a badgezinha de limitada e até hoje elas são limitadas e possivelmente nunca mais vão voltar por ser essa questão de limitadas diferente dos Koa seguintes no caso foi o 3, o 4, o 5 e o 6 eu acho que foi até o 6 foi até o 6 que são skins que voltam parece que estão com a periodização de sempre voltar em todo Koa tanto voltar a essência como também as skins de lojas tematizadas que eram lançadas né mais especificamente o tópico aqui é pra falar sobre uma skin B pro Lucky Guy que ia ser lançada tá era uma skin B de essência mesmo ela tava praticamente finalizada e ia ser incluída na primeira essência mas por alguma razão a gente simplesmente acabou descartando e jogando fora eu acho que era porque eles realmente não queriam dar tanta importância assim pro Lucky Guy visto que na época ele também era um personagem que nem sequer tinha habilidades habilidade no caso eles deram uma habilidade um pouco depois pro Lucky Guy que era de ter sorte e aí mais na frente ele foi receber aquele grande buffer que a gente conhece até hoje no jogo de poder carregar mais de um item, poder abrir baú mais rápido quer dizer, poder ver a localização do baú mais próximo enfim, esse tipo de coisa as únicas provas que a gente tem da existência dessa skin do Lucky Guy é os arquivos que foram encontrados no jogo na época então até salvos até hoje lá no TV Wiki que são um modelo mostrando mais ou menos a skin e no primeiro aniversário do Lucky Guy no ano de 2019 tá o pôster temático mostrava várias skins do Lucky Guy dentre elas ali bem no cantinho dá pra ver a skin Shipwark provando que sim, a skin existia e que ia ser lançada em segundo lugar a gente tem um acessório Freedom ou Liberdade né pro Hell Ember ele basicamente era um acessório A que ia ser lançado pro Hell Ember ele basicamente é só isso que a gente sabe a respeito dele as únicas provas da existência dele são um vídeo mostrando a TT das coleções que no caso era aquela atualização que eu devia fazer criando o livro de coleções que é um livro em que a gente pode ver todos os skins, os acessórios enfim, assim uma atualização pra que a gente pudesse tanto modificar o nosso perfil e ficar melhor pra quem tá vendo ele, como também pra que a gente pudesse ter um vislumbre melhor de todas as skins e todas as coisas que a gente tem do jogo ao dos anos que a gente vai jogando o IDV e nessa atualização né, nesse vídeo chinês que eu tô passando e mostrando pra vocês dá pra abrir um acessório né, e pela tradução e pelo que tava lá era um acessório que possivelmente ia ser lançado pro Hell Ember seja de loja ou evento, enfim, ia acabar sendo lançado mas infelizmente até hoje nunca foi lançado, nunca foi divulgado tá de novo, também existem arquivos dentro do jogo falando né porque eu acho que na época também tinha um boato falando a respeito desse acessório que ele ia ser lançado, mas infelizmente a Letizia não lançou deixou ele só na versão beta mesmo eu acredito muito que eles tenham usado esse acessório como inspiração pra fazer o acessório da Ada, no caso só a aparência porque o acessório do Hell Ember lembra um pouco uma coleirinha de cachorro e o da Ada é basicamente a mesma coisa então vai ver a Letizia aproveitou a aparência e fez um acessório pra psicóloga enfim, a gente não sabe até hoje se esse acessório vai ser lançado ou não em terceiro lugar, sobreviventes betas e aqui eu já entro no quesito de coisas betas realmente do começo do IDV que até hoje foram muito modificadas tá existia todo um arquivo lá na IDV Wiki tá que eu poderia chegar aqui e abordar e falar pra vocês mas eu realmente quis destacar só essa questão sobre eventos betas se vocês quiserem que eu traga todo um vídeo falando sobre esse IDV beta e como o IDV era antigamente porque ele é bem diferente da nossa versão atual que a gente tem jogado né vocês bem sabem e eu poderia fazer um vídeo especificando falando sobre tudo isso mas aí, se vocês quiserem eu trago eu realmente vou destacar aqui só a questão dos survivors betas porque existem muitos survivors que até hoje são mistério e outros que são usados como inspiração a esse personagem que a gente tem hoje em dia no caso a gente tem um Stranger A, o Cara de Sorte e a Greyard Girl Grave Yard Girl acho que é assim que se pronuncia? enfim, bota aí na tela pra que vocês possam ver começo do jogo vocês podem, dá pra perceber que esses personagens em si eles não tinham olhos de botões eles teriam olhos normais uma coisa pra diferenciar assim dos de hoje em dia né mostrando que o IDV naquela época tinha uma estética completamente diferente da que ele tem hoje como eu falei aqui, esses survivors né que é o Stranger 1, o Cara de Sorte, o Greyard Girl foram todos praticamente descartados pela NetEase na versão final do jogo e foram utilizados pra fazer outros personagens como por exemplo, existe um personagem que lembra um pouco um médico uma coisa mistura de médico com mecânica e possivelmente ele foi realmente utilizado pra inspiração da apetação raiva mecânica e a Doctor eles simplesmente betaram né o Stranger B, que no caso é um cara estranho que ele lembra muito o Tiff ele realmente também tinha sido aproveitado, reaproveitado pra se criar o Tiff o Stranger 1, no caso que é esse menino que tá botando pra vocês na tela ele aparece no tutorial do jogo como sendo um amigo do Lucky Guy então ele ainda assim foi utilizado no jogo tá enfim, outros outros como a Greyard Girl provavelmente tenha sido utilizada pra visual, assim, inspiração da Coordinator todos, como eu falei, todos esses personagens simplesmente eles betaram não foram lançados mais até hoje possivelmente eles vão ser, eles foram utilizados né e até hoje talvez sejam utilizados como inspiração pra outros personagens que vão vir ao jogo as únicas menções e provas que a gente tem são essas imagens de posters imagens de vídeos mesmo em que eles aparecem até vídeos em que eles mostram os personagens com olhos normais não sei se eu já tô inventando isso aqui porque não tá no meu roteiro tá gente em quarto lugar a gente tem as traits que foram betadas pros hunters né no caso a gente vai falar, vou falar aqui de duas traits que eram habilidades que, no caso as traits pra você que não sabe tá são aquelas habilidades que o Hunter equipa antes da partida começar tipo TP, Pipe, Patrola, essas daí tá eu vou falar aqui sobre duas habilidades que foram simplesmente betadas e a Nath não quis relançar, não quis modificar enfim né, de certo modo modificaram algumas tá mas não foram lançadas no jogo são a Conselmente e a Chiver a Conselmente é uma habilidade um pouco mais antiga desde lá do começo do IDV tá e basicamente a habilidade dela era ter a invisibilidade do Reaper né mas a visibilidade antiga dele né porque hoje em dia a invisibilidade do Reaper ela não dá mais lentidão nele e essa habilidade no caso dava uma lentidão pro Hunter em si e depois de um tempo ele simplesmente ficava invisível não ativava a Red Terror, não ativava a Red Light ele só ficava invisível isso era ótimo pra algumas pessoas pra simplesmente chegar de mansinho algum survivor e derrubar ele como eu falei aqui o Hunter não tinha Red Light também não tinha Red Terror a habilidade durava uns 20 segundos e ela acabava depois desses 20 segundos no caso ou se o Hunter interagisse com alguma coisa ou com armários, palets ou fizesse uma animação de hit ela foi introduzida no servidor teste no ano de 2018 bem no comecinho do IDV mesmo e simplesmente betou e não foi lançada depois disso como pontos interessantes tá o Hunter ainda podia ser visto no minimapa tá então no caso minimapa que eu acho que você sabe aquela coisa que fica no cantinho do mapa tá quer dizer no cantinho do jogo e um fato curioso também é que a Demise Air é a única que era meio imune a essa habilidade tá por o fato da habilidade dela que é o eu não vou lembrar aqui agora o nome tá gente mas por conta da habilidade dela e por conta da estética da personagem faz esse sentido ela simplesmente ver o Hunter normalmente chegando até ela no coração não batendo nem nada ela poderia ser a única personagem que poderia observar o Hunter chegando as provas que a gente tem dessa habilidade que ela realmente existiu são vídeos mostrando o uso dessa habilidade como ela era bem OP eu acho que foi por isso que ela foi nerfada quer dizer betada e foi utilizada hoje em dia pra poder fazer um complemento à habilidade do Reaper a segunda habilidade o nome dela é Shiver e eu acho que essa daí a gente já conhece né porque ela é um pouco mais recente basicamente é aquela habilidade que tava assim ia ser lançada naquele conjunto de coisas que a gente falou que ia ser lançada no jogo mas que infelizmente acabaram betando e não foram lançadas até o jogo foi mais ou menos na época gente em que eles iam lançar o aumento de 130 pontos nas trades que até fiz um vídeo aqui eu acho que é o vídeo mais visto do meu canal em que eu falo sobre todas essas mudanças então algumas delas simplesmente betaram e não vieram e uma delas foi essa trade chamada Shiver que basicamente o Hunter poderia criar uma parede invisível que limitava a área de onde o survival poderia percorrer conforme o Hunter iria andando atrás do survival essa parede ela ia diminuindo então ela ia se aproximando do survival sem ter o que ele possa fazer e se o survival simplesmente encostasse nessa parede ele ia ficar estunado por um tempo de 3 segundos essa habilidade pelo que dava pra perceber no começo ela tinha um cooldown de 30 segundos no começo da partida então o Hunter não poderia utilizar ela foi lançada no servidor teste do ano de 2022 durante aquela Mega TT que eu já falei aqui pra vocês que eles iam aumentar a quantidade de limite semanal pra 30 pontos e provavelmente ela só não foi utilizada mesmo porque era bem OP mesmo ela era tipo um patroler só que muito mais fácil de ser utilizada e eu vou estar passando aí de fundo do vídeo pra que vocês possam ver como é que era essa habilidade que vocês não jogavam nessa época ou simplesmente não viram e por fim em quinto e último lugar vamos falar das skins as skins no caso eu coloquei skins aqui em Aquamarine do Aladdin essa skin ela foi lançada no dia 22 de dezembro de 2017 nos anos em que o IDV tava fazendo testes betas pra enfim ver como é que o jogo funcionava toda aquela coisa enfim e um dos testes betas que foi chamado de Season Zero eles davam como recompensa na licença era essa skin do Magician chamada Aquamarine Aladdin no caso era uma skin toda tematizada em azul na verdade eu não tô lembrando aqui direito a aparência que dá skin tá gente mas enfim eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que é a skin nela que as pessoas poderiam pegar abrindo essência e simplesmente ela foi betada e foi retirada do jogo logo em seguida tá porque depois que o teste do servidor teste o teste do servidor teste né essa aí ficou boa depois que o enfim o teste né todo o trâmite ali no servidor teste acabou se encerrando as pessoas que conseguiram né a skin simplesmente ela foi tirada deles simplesmente a skin foi removida as pessoas que tinham conseguido não tinham mais a skin eu acho que ela poderia ter ficado sim disponível pra esse povo esse público né que tava jogando desde o começo pra poder os testes assim e tal porque tem outros jogos então eles dão esse tipo de prêmio pra quem tá jogando desde o começo como incentivo também mas enfim a skin só desapareceu mesmo da face da terra depois de um tempo né a NetEase lançou outras skins como a Blue Aladdin a Platinum Aladdin que são muito inspiradas nesse design dessa skin dele tá mas é como se elas fossem basicamente um recolo essa skin dele é inspirada no conto Mil e Uma Noites como dá pra perceber tá e as razões pra quais elas foram removidas né são desconhecidas né e de novo né como eu tô destacando ela poderia sim ser uma recompensa das pessoas que participaram dessa fase mais beta do IDV existem dúvidas também a respeito do tier dessa skin por ela ter sido nomeada como S-tier já que possivelmente ela seria uma skin assim como a Platinum e a Blue Aladdin e eu não sei se naquela época existiam essa raridade de skin essa a ser lançada mas provavelmente já existia sim né eles lançaram depois na versão final do jogo mas eles tem aqueles que meio que comprovam que essa skin dele poderia sim ser uma skin A enfim gente basicamente foi isso aqui tá eu trouxe 5 curiosidades vai me dar um trabalho um pouco depois na edição se vocês quiserem eu posso fazer uma partida sobre isso porque tinha outras coisas betas que eu acho que até vocês conhecem ou outras que também vocês não conhecem enfim deixa o comentário aí embaixo no mais pra dar o vídeo foi isso aqui tá no caso eu vou pedir o seu like o seu compartilhamento comenta alguma coisa legal embaixo até uma sugestão sobre top alguma coisa que eu posso trazer aqui no DV até uma parte 2 desse vídeo aqui como eu tô falando várias vezes já falei né não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber futuras atualizações sobre DV eu acho que é isso no mais tá dá eu sou o Silvio fica por aqui e até mais o Boy que e aí e aí o